Glorificado seja o nome do Senhor, que a bondade do nosso Deus esteja conosco, que a misericórdia do Senhor nos alcance, e mais um bom dia, Espírito Santo. O Senhor nos acolhe, que o Senhor nos abrace, que o Senhor nos sustente com as Suas mãos, nos fazendo ser, mais uma vez, vitoriosos pela persistência, pela perseverança de prosseguir buscando o Senhor, mesmo diante de todas as dificuldades que possam surgir, que nós possamos investir a nossa vida no Senhor. Agora, invista o seu melhor tempo dedicando a fazer o melhor. Tudo que vier as Tuas mãos a fazer, invista fazendo o Teu melhor. Você estará investindo em você. Mostre para Deus que você é grato por mais um dia de vida. Mostre para Deus que você tem gratidão no seu coração por tudo que Ele tem dado a você como oportunidade de vida. Então, vamos crer que não é um dia por acaso. É um dia em que nós podemos fazer desse dia o dia que há de definir a nossa vida. Para muitos, o futuro está no próximo trimestre, no próximo ano, e por aí vai, próximo mês. Mas o seu futuro pode estar a poucos passos, a poucas horas. O futuro quer dizer que você pode fazer desse dia de hoje um dia com tanta excelência que você pode construir hoje o que não construiria em muitos dias. Então, faça o seu melhor no seu trabalho. Procure fazer com excelência, porque Deus não te deixará desempregado. Deus não te deixará na miséria. Deus não te deixará envergonhado. Às vezes, as pessoas estão mal empregadas, estão ganhando mal. As vendas não vão bem, porque às vezes as pessoas se acomodam. É preciso se reinventar todo dia. É preciso que você se recicle todos os dias. É preciso que você entenda que nós todos precisamos nos refazer diariamente no mundo competitivo, cada vez mais acirrado às melhores posições. Se você quer degustar neste mundo, o melhor, se prepare. Você terá que conviver com concorrências. Terá que conviver com pessoas que pensam igual ou mais além do que você. Mas se você fizer com excelência, e tiver Cristo, e investir a sua vida no Senhor, não ter nenhum constrangimento em se arrepender de um mal que você tenha cometido, você não ter constrangimento de dizer, Deus, renova-me de novo, pode ter certeza que Deus fará de você o vitorioso, uma vitoriosa. Eu quero ler um texto, que é um texto bem conhecido, embora muitos talvez nunca leram isso. Por duas vezes, Jeremias escreve o que está no seu penúltimo versículo do seu último livro de Lamentações. No capítulo de número 5, versículo de número 21, diz assim o profeta, Converta-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos novamente. Renovamente, renova-nos, como nos dias passados. Olha que humildade do profeta. Primeiro, ele não tem constrangimento de dizer ao Senhor, Converta-nos a ti, Senhor, converta-nos a ti. Um profeta, um homem de Deus. Um dos maiores profetas que passou na história da Bíblia. Davi era o... Jeremias era o homem cheio de pecados. Pelo menos a Bíblia não descreve. Mostra o homem íntegro, o homem sério, o homem que obedeceu a Deus em tudo. No capítulo 16, no livro de Jeremias, ele é proibido de... De casar, de ter uma família. E Deus o impede de ter o casamento. Deus quer ele totalmente separado pra ele. Não foi fácil pra este homem de Deus. E quando ele está dizendo isso, Com certeza havia coisas no seu coração Que ele não concordava com Deus. Havia coisas na sua vida que ele discordava de Deus. Quem sabe ele pagava um preço tão caro Que ele não concordava com Deus. E talvez ele via o que a sua vida não dava certo Por causa de sentimentos como esse no seu coração. A Bíblia diz no capítulo 3, do mesmo a Lamentações No verso 15 adiante, que ele disse O Senhor me saciou de absinto E fartou-me de amargura E com certeza Deus Não tinha feito isso com ele Mas Jeremias Assim como muitos Por não entender os planos de Deus Por achar que é evangelho Que achar que porque está servindo a Deus A vida se torna mais fácil Não A vida se torna Mais Vamos dizer assim Mais valiosa A vida se torna Com mais oportunidades Mas não com mais facilidades A vida se torna A vida se torna Apenas Um tempo de peregrinação A vida se torna Neste mundo Um plano Que nós sabemos que vai passar Porque nós sabemos que o melhor está por vir É depois a morte Mas se para ele era difícil Acreditar nisso Imagina essa geração Que vive hoje Em plena pandemia E morrendo gente toda hora Então o profeta Com certeza Em alguns momentos Ele deve ter pisado Na bola com Deus Em alguns momentos Ele duvidou que Deus era com ele Em alguns momentos Ele duvidou que Deus o amava Que Deus iria abençoá-lo E talvez você tenha pensado assim Talvez você tenha vivido Ou está vivendo Um momento da sua vida Que você pergunta Onde Deus está na minha vida Talvez a sua vida Se tornou a monotomia Ou a mesmice Que você Já não suporta mais Viver essa vida É a vida cristã Que parece não sair do lugar É a vida financeira Que parece a mesma dificuldade De sempre É a vida amorosa Que você quem sabe Nem crê mais Em amar alguém E ser amado Ainda que seja casado Ou casada Então Jeremias Toma uma atitude Que é o que eu aconselho A todos vocês Senhor Converta-nos a ti E seremos convertidos Renova os nossos dias Como antes Peça a Deus Se você tem lutado Se você tem lido a palavra Tem jejuado Você tem sido fiel No dismo e nas ofertas Você tem amado o próximo Você tem aprendido A perdoar quem te ofende Quem sabe Está te faltando Você dizer Como Jeremias As coisas não estão indo bem Faça um Faça Um gesto nobre Dizendo Senhor Converta-me ao Senhor Porque Eu tenho tentado Ser cristão Eu tenho tentado Fazer o melhor E parece que Quanto mais eu tento Mais eu erro Então quem sabe Você está no molde equivocado Você está vivendo O evangelho Mesmo com boa vontade Errado Você não está fazendo As coisas que Deus Queria que você fizesse Você está temando Em alguma área Da sua vida Está trabalhando No lugar errado Está se associando A pessoas erradas Quem sabe Você está insistindo Em morar onde Deus não queria Que você morasse Ou você quer Embora para onde Deus não quer Que você vá Você quer abandonar Alguém que Deus Não quer que você Faça isso Em algum momento Às vezes Despercebido A gente erra Em algum momento Inconscientemente A gente cometa Ates que desagradam Deus E não tem Outra alternativa Porque a sua vida Tem que progredir A nossa vida Tem que ter sucesso No bom sentido Tem que prosperar Financeiramente Para que você Viva com dignidade Tem que prosperar Espiritualmente Para que você Esteja cada dia Mais convicto Da sua salvação Tem que prosperar Na sua saúde Para que você Não morra Prematuramente Então Se as coisas Não estão funcionando Conforme você Planejou Vamos juntos Dizer como Jeremias Vamos Converta-nos A ti Meu Deus Porque se o senhor Nos converter Não um pastor Não a dor Não Terceiros Não livros Não situações Boas Ou situações Amargas Mas se o senhor Nos converter Assim como diz Jeremias Nós seremos crentes Seremos cristãos E eu tenho certeza Que só há de renovar Os nossos dias Como antes Já teve dias melhores Na sua vida Com certeza Então nós podemos Fazer como Jeremias Nos humilhar E pedir a ele Como pai Que nos dê Dias melhores E que também O senhor Renova a nossa vida Nosso cristianismo Para que a gente Não viva Mais um dia Pagando pelos nossos erros Mais um dia Pagando consequências De atitudes erradas Mais um dia Mais um dia Pagando débito E a vida Não sai do lugar Clama ao senhor Converta-me a ti Faço como Jeremias Faço das palavras deles A minha senhora E eu serei convertido Porque ele declara Sem sombra de dúvida Se o senhor Me converter Eu serei crente Vamos fazer assim Nesta certeza E tudo que vier As suas mãos a fazer Eu te dou o conselho Faça com excelência Trabalhe com excelência Faça com o seu melhor Porque Deus honra A quem com excelência Faz com todas as suas forças O que vem as suas mãos a fazer Vamos orar ao senhor Senhor meu Deus E nosso pai Nós te agradecemos E nós te louvamos Por esta manhã Bendizemos o teu nome Pai Bendizemos o teu nome Filho Bendizemos o teu nome Santo Espírito E unidos Nesta corrente De oração Nesse bom dia Espírito Santo Suplicamos Em que o senhor Há de nos abençoar Tremendamente Fazer com que sejamos Convertidos Transformados Naquilo que temos insistido Mesmo que inconsciente Insistir em fazer errado Ajude meu Deus Em todas as áreas Da nossa vida Que nós façamos o certo Que nós venhamos Meu Deus A fazer o melhor Para o senhor Porque estaremos fazendo O melhor para nós mesmos Perdoa as nossas ofensas Se em algum momento do dia O senhor que é onipresente Onisciente Onipotente Na sua presciência Que já sabe o que vai acontecer Conosco Aos onze da manhã Às dez da manhã Ao meio dia Na parte da tarde À noite Olha meu Deus E anula As decisões de erro E de pecado Anula as decisões Errôneas Que o senhor já sabe Que vamos tomar Por favor Nos dê um dia De vitória Lava-nos E purifica De todo o pecado Que cometemos Consciente Ou inconsciente Ajuda meu Deus Ajuda meu Deus A ter o coração limpo Termos uma mente limpa Ajuda pai Ajuda para que a nossa carne Não grite Para que a nossa carne Não prevaleça mais Converta-nos a ti Eu suplico como Jeremias E crendo como ele E já digo Se o senhor aceita Nos converter Nós entendemos E cremos Que seremos convertidos Que o senhor é poderoso Para renovar Os nossos dias Como antes Dias que nós Vivemos com alegria Mesmo que foi Na adolescência Que foi na infância Que nós criemos Que tudo daria certo Que nós criemos Que tudo seria Mais fácil Renova os nossos dias Tira o cansaço Que podemos chamar Quem sabe O cansaço Da religião Tira-nos o cansaço Da espiritualidade O cansaço De pedir ao senhor A mesma coisa E não ver resultado Tira de nós A frustração Que temos vivido Porque nem tudo Tenha acontecido Como nós Desejávamos Que acontecesse Nos dê Meu Deus A santa humildade Nos dê A gloriosa humildade Do senhor E que nós Possamos entender Os seus projetos Os seus planos Na nossa vida Que todos Recebam Esta benção Que todos Recebam Esta palavra Renove meu Deus E meu senhor A nossa força Para o trabalho Para que nós Tenhamos colheita Com dignidade Para que nós Meu Deus Tenhamos O aval Do senhor Em tudo Que fizermos Ajude-nos A prospectar Novos ganhos Para poder Ajudarmos mais A tua obra Tudo Caminhará Tudo será Favorável A nossa vida A nossa vida Porque sem santidade Ninguém verá o senhor Hebreus 12 14 Então converta-nos Santifica-nos Como prometeste Em Levíticos 19 Santifica-nos Purifica-nos Purifica-nos Senhor Aí sim Nós seremos Mais perfeitos A igreja Sistêmica Pastor Nem eu consigo mudar A mim mesmo Posso pregar A melhor palavra E não conseguir Mudar o coração Das pessoas A obra da mudança Quem faz É o senhor Então eu suplico Eu clamo ao senhor Eu clamo a ti Meu pai Eu peço ao senhor Lança os nossos pecados Num abismo Do esquecimento Por favor Amordaça a nossa carne O nosso egocentrismo O nosso eu Esse ego Essa vaidade O orgulho Que ainda possa Habitar em nós Ó meu Deus E meu pai Renove Tudo na vida Deles Tudo na vida Delas Aonde colocarmos A planta Dos nossos pés Seja terra De benção Terra de possessão Ajude-nos A não tomarmos Emprestado Mas emprestar A quem precisa Ajuda-nos Meu Deus A olhar o evangelho De uma forma Diferente Ajuda-nos A olhar o evangelho Na sua mais pura essência Ajuda senhor Olharmos Para a palavra Do senhor Como Um manual De instrução Para a nossa vida Ajuda-nos A recorrer A ela Em qualquer momento De desequilíbrio Que esta Bíblia Sagrada Seja muito mais Que um livro De sorte De procura De textos Convenientes Mas ao precisarmos Nós ouçamos Exatamente O que precisamos Ouvir Ó Deus E Pai Tira a angústia Das pessoas Tira a tristeza Das pessoas Tira a mesmice Das pessoas Tira o flagelo Dessas pessoas Tira o desânimo Dessas pessoas Tira a tristeza A melancolia Dessas pessoas Coloque sobre elas Uma alegria Diferente Coloque sobre elas Uma revigoração Diferente Revigora Como nos dias Meu Deus Que outrora Eram todas puras Quando éramos Quem sabe Bem criança Renova Nossa pureza Nos dê momentos De alegria Meu Deus E meu Pai Faça milagres Naqueles que estão Doentes Fisicamente Estão os doentes Estão com depressão Se sentindo Oprimidos Se sentindo Desprivilegiados Cura Meu Deus Através da minha oração A minha oração Vem do teu espírito Usa-me Com sinais E maravilhas Portas abertas De emprego De casamento De finanças De saúde De libertação plena Meu Deus E meu Pai Me usa Me usa Senhor E eu quero crer Abençoando a esta oração E dizendo a todos Se vocês Abençoado Agraciado Tenha um dia De produtividade Tenha um dia De alegria De certeza Que Deus é conosco Um beijo no coração Tchau 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 Amém.